No nosso quadro ...empresa Caúcha, que está investindo para crescer no segmento premium. Para falar sobre a história do frigorífico Zimmer, nós estamos recebendo o diretor-geral da empresa, André Zimmer. Olá André, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. O frigorífico Zimmer, que já tem mais de 50 anos de história, mais de 50 anos de caminhada, e que para esse ano de 2022 tem um projeto, que não é projeto, já é realidade, uma fábrica nova, com maior investimento, com novas tecnologias, visando um público-alvo bem mais exigente. Conta para a gente essa novidade, André. Exatamente. Após 50 anos de histórias, seguimos atentos às novas expectativas do consumidor, e estamos lançando agora em 2022, então, uma nova fábrica com a tecnologia de ATM, tendo o entendimento que o cliente cada vez mais procura os itens porcionados. Então, atendendo a essa expectativa dos clientes, estamos investindo numa nova fábrica, que vai gerar 50 postos de trabalho direto, e acreditamos que tenhamos um aumento de em torno de 15% em relação ao nosso faturamento. Isso também significa um investimento maior na qualidade da prestação de serviço para aquele consumidor, que é um consumidor mais exigente, um público-alvo mais exigente. Vocês também projetam um crescimento nesse público? Sem dúvida. O frigorífico Zimmer vem se posicionando muito em relação aos produtos premium. Após muitos anos de trabalho, entendemos que cada vez mais esse público vem tendo uma aceitação melhor do nosso produto, entendendo que o Zimmer tem esse posicionamento. Então, fizemos uma repaginização de marca, de posicionamento, justamente atendendo esse produto dessa linha premium. Em termos de exportação, o ano de 2022 tem sido um ano bom para vocês, para o segmento, para o setor? Estratégicamente, a exportação sempre é interessante. Temos um percentual do nosso faturamento destinado à exportação. Acreditamos que seja sempre importante para a indústria, né? A questão de taxas de dólar, etc. Mas temos também a visão do público gaúcho, principalmente, no sul do país. Que é um público que consome muita carne. O público que gosta da carne gaúcha, né? Que gosta, que é exigente na contra. Exatamente, sem dúvida. Agora, quando a gente falou, você falou aí no início da nossa conversa sobre os investimentos, né? Sobre esse plano novo, essas mudanças que são tão importantes também para se manter vivo no mercado, que é um mercado competitivo, é um mercado exigente. Em termos de expectativas, de faturamento, de crescimento da empresa para esse ano de 2022, são boas as expectativas? Nós estamos aí fechando um primeiro semestre e tem todo um planejamento, uma expectativa para um segundo semestre. Exatamente. Estamos acreditando nesse crescimento. Trabalhando firme e acreditando que possamos ter, no mínimo, um crescimento de 15% em relação ao faturamento ainda em 2022. E, principalmente, conquistando novos clientes com essa nova linha de ATM, que é um produto que vem tendo uma boa aceitação pelos clientes no contexto geral do varejo. André, o frigorífico Zimmer já tem mais de 50 anos de caminhada. É uma empresa que honra muito a comunidade, a história da família, 50 anos de caminhada e agora se reinventando. Esse é um segredo para se manter vivo nesse mercado? Eu acho que as nossas bases, nossos pilares, sempre foi muito trabalhar em relação à ética, trabalhar com uma maneira muito simples de estar passando isso para o consumidor, para ele ter um entendimento de como uma empresa, mesmo sendo familiar, que é o nosso caso, possa estar também evoluindo com o passar do tempo. Então, completamos, ano passado, 50 anos. Temos muito orgulho da nossa empresa. A gente sempre comenta com o mesmo CNPJ, pois as nossas bases, nossos pilares de ética, a gente não abre mão mesmo. Ok. André Zimmer, que é diretor-geral do frigorífico Zimmer, agradeço a sua participação conosco aqui no Rio Grande Record. Uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. E você confere logo depois do intervalo aqui no Rio Grande Record. Obrigado.